Quatro mulheres foram presas hoje, suspeitas de praticar diversos furtos em lojas de Curitiba. As mulheres com idades entre 21 e 44 anos foram presas em casa, na cidade industrial. A polícia encontrou roupas, alimentos, cosméticos e até materiais de construção que seriam roubados. Quando entravam nas lojas, algumas distraíam os funcionários e outras tiravam os objetos das prateleiras, escondendo nas bolsas ou por baixo da roupa. Segundo a investigação, as acusadas foram reconhecidas por vítimas e testemunhas. As quatro já tinham passagens pela polícia. Elas nos confessaram que os produtos eram vendidos a baixo preço, posteriormente eram arrancados os dispositivos de segurança que são encontrados em muitos dos produtos que estavam lá nas residências e elas viviam assim. Uma delas inclusive falou que faz furtos desde quando era criança.